Ai, amiga, eu tô doida pra chegar a essa festa, mas a gente tá estalhando por todos os cantos. Ai, amiga, já tô preocupada. Ai, por que, Regina? Porque o Marcelo se casou com aquela atriz da Vanessa Cardoso. Mentira! Verdade? Eis, casou com Vanessa Cardoso? Ai, casou. E eu tô péssima. Ai, por que, amiga? Por quê? Porque ela fez uma cirurgia plástica geral e tá toda novinha. Fez bunda, perna, barriga e tá novinha em folha. Gente, pra que ela já era maravilhosa? Isso, amiga, fala isso mesmo. Tô aqui me sentindo uma jaca, uma gorda. E você faz isso comigo? Ai, amiga, relaxa. Ela é muito boa pra ir. Ela é linda, super simpática, bem de vida. Ai, eu sei. Se homem, minha filha, gosta é de me ver derrotada, fracassada, pra baixo. Se preocupa não, já já ele volta pra você. Quer me ajudar? Ai, desculpa, amiga. E o pior, né, é que ela vai na festa da revista Fácils com ele. E eu tenho compromisso de rivalidade com a minha rival. Eu quero olhar nos olhos daquela mulher e mostrar pra ela que apesar dela ter feito plástica, eu sou superior. Como é que você vai mostrar isso? Ai, amiga, tive uma ideia. Sabe aquele sutiã que a gente usava quando a gente tinha 13 anos que tá no fundo do guarda-roupa? Se tinha uma banana, você pega, bota aí que seu peito vem aqui no queixo. Os mais tem que ter também pra combinar. Na boca, Fabiane. É Fabiane e com dois erros. Ouviu, Regina Márcio? Ah, é. Mas tá aqui na má ideia. Você vai dizer que você não gostou? Gostei, gostei. Agora, ajeita aqui meu vestido e me ajuda no compromisso de rivalidade com minha rival. Faz o seguinte, cara. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Boa noite! Estamos aqui na cobertura do evento mais badalado do ano. Nesta noite, serão premiadas as mais talentosas celebridades do ano de 2009. E fiquem por aí, porque já já eu volto com o meu primeiro entrevistado. Eu sou Mônica Andrade e daqui a pouquinho eu tô de volta. Boa noite! Eu estou aqui na área VIP da festa da Revista Fácil. E estão chegando aqui os meus primeiros entrevistados. Eu tô aqui com o juiz da vara da família, Vitor Barroso de Barros, que estará levando sua filha ao altar com o famoso promotor de nossa cidade na próxima semana. Boa noite, Mônica. Então, senhor Barroso de Barros, você que já viu vários casais que juram no altar amor eterno e depois acabam se divorciando, deve ter muita história pra contar. Você tem alguma dica para dar para os nossos telespectadores? Eu tenho sim, Mônica. Eu disse pra ela que o casamento é um passo muito importante, né? E tem surpresa ser pago. Só que isso aí vale a pena pagar. Olha que dica preciosa! Do juiz da vara da família! Que sabe ministro da justiça nos próximos anos! Bem, olha quem tá aqui do meu lado, se não é esposa do juiz Barroso de Barros Dona Cotil de Barroso de Barros Bem, eu não sei se você ouviu o que nós estávamos falando aqui Mas o juiz estava falando sobre o preço do casamento Você concorda com ele? Concordo, concordo E vocês já pagaram o preço? Sim, as pessoas esperam o berrújo no casamento da filha de um juiz, né? Claro Pois então, as pessoas esperam Mas não dá pra fazer uma festa do posto da que nós iremos fazer com o salário ridículo que pagam pra ele Sendo assim, nada mais justo que o tribunal e os copos públicos arrem com o preço Mas de que presta senhora tá falando? O preço da festa? Sim, o berrújo está disponível nos copos públicos Não, querida, na verdade eu... Aliás, vocês da imprensa insistem em tocar nesse assunto só pra constranger a gente Não, na verdade eu não tô falando do preço da festa Eu tô falando do preço do casamento, como um todo Ah, agora eu entendi Você quer saber sobre o alô de mel? O tribunal paga sempre pagou Os copos nos ajudam muito Nós sempre fazemos isso nas séries Isso é praxe, minha querida Olha, você continua sem entender o que eu tô falando Você tá falando o quê? Da crise econômica? 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 Hã? Nós sempre viajamos de primeira classe Imagine um juiz viajando de classe econômica Tudo de um dia que você tá entendendo nada do que eu tô falando Você para de me chamar de burra que eu vou ficar estressada Para, para, para Produção Oi O que que eu vou entrevistar agora? Você não sabe Eu tô aí lá que saber Vai rolando aí que eu já volto, vai Falou Olá, boa noite Transmutido diretamente ao vivo Na festa da revista Paz Eu sou o Wester Terminal Estarei com vocês aqui E vamos falar agora Do este mundo Tanto é acabado do dia brasileiro Ele se sentiu Subiu Eu digo ele Porque na verdade estamos falando de um mito Para vocês Verônica Anelo Tudo bem, Verônica? Tudo ótimo Verônica É Eu poderia passar horas aqui falando sobre sua vida Sobre sua carreira Mas eu gostaria que você Nos contasse um pouco sobre você O que pretende fazer Vai diversificar da sua carreira Vai finalmente fazer teatro e cinema? Mas eu gostaria de deixar bem claro Que eu já fiz 17 filmes E eu quero aproveitar o momento Para convidar a todos Para assistirem em março Na minha nova peça que estreia no Teatro do SESI De sexta a domingo Essa é uma das 14 peças Que eu já fiz É claro, Verônica É claro Verônica, eu gostaria de tocar em outro assunto Se você me permitir É claro Mas eu tenho certeza que você vai me permitir É Você que já se declarou publicamente Num momento triste Numa depressão profunda Declarou até sobre sua impolaridade Você tem alguma coisa a dizer Para essas pessoas ali Que estão assistindo E eu acho que todas elas Sobrem do mesmo problema que você Eu gostaria de esclarecer Que essa informação cuidada do seu programa Me pegou um dia muito difícil E esse é o momento da minha vida Que eu quero esquecer Mas que passou, passou, não é não? É verdade Eu sofri sim Eu te digo que eu fiz sim Mas eu até me terei Quando eu descobri algo mais forte e poderoso Que me fez com a melhor Ah, claro É, com certeza Aliás, eu gostaria de deixar bem claro Aqui para vocês Nossos telespectadores Temos que acabar com o preconceito Quando os anjos depressivos Os anjos depressivos O Ocadil O Rivotril Gente, os remédios Só servem para ajudar Vamos acabar com esse preconceito Balança Espírito Santo Boa noite Estamos ao lado de uma das solidaridades Que provavelmente será premiada esta noite Devido ao seu excelente trabalho E que recentemente lançou o seu mais novo sucesso Os anjos de Brasil Líria, como é que você definiria esse seu mais novo trabalho, hein? É um trabalho super novo Com músicas novas, ritmos novos Sonoridades musicais novas Tudo novo para vocês e meu público Beijo, lindos! Então pelo que eu estou vendo aqui É tudo novo, não é? É tudo novo! E pelo que eu estou vendo aqui na minha ficha Esse seu mais novo trabalho É uma ruptura Tudo que você já me criou É verdade? É verdade! Seus últimos dias O seu novo título Sacode, sacode Quero sacudir Sacudir Sacode Quem quer? Exatamente! Esse meu novo título É uma ruptura Porque eu fiquei tipo assim O meu público sempre foi muito infantil, sabe? Sei! E agora eu quero atingir o público dos 8 aos 80 anos Então deixa eu ver se eu entendi Você quer botar para sacudir as menininhas de ponte e as meninas de 80? Exatamente essa é a ideia Porque sabe o que eu acho? Eu acho que o mundo está muito triste E só sacudindo para a tristeza embora, sacou? Saquei! Então você acha que se as pessoas sacudissem isso um pouco Nós iríamos servir de sabote, de guerra, de fizeres tudo? Com certeza, cara! Porque tipo assim, sabe o que eu acho? Que quem faz guerra, não sacode Se você sacode, você não quer fazer guerra, entendeu? Profundo, hein? Então você acha que se os grandes líderes mundiais sacudissem só um pouquinho Nosso palento, nosso mundo iria ser bem melhor? Exatamente essa ideia Você sacudiu? Não, eu acho que ainda não precisei Todo mundo precisa Vai, sacode É a nossa amiga que ela fez ela na festa Cadê? Não, eu acho que ela não fez O quê? Cachorra! Como é que ela faz isso comigo? Eu estou aqui nessa situação E elas faltam no nosso compromisso de rivalidade? A gente já teve festa inteira Pra ser medida de cima e embaixo Falar mal à vontade Elas faltam Ah, eu vejo que ela desculpa Você sabe o pior O quê? Ela se plastificou toda, né? Pra não ficar por baixo Comprei uma cinta Dois números menores que o meu E botei aquele sutiã banana Que tá o tanto quanto apertado, né? Só que isso aqui Tá tão, tão apertado Tá difícil Dá pra respirar E pra piorar a situação Eu tô com uma vontade imensa De assistir, tá? Ah, então vamos no banheiro Que eu te ajudo Não tá entendendo, minha filha Pra piorar A roupa não tem buraco nenhum Senão dá pra fazer nada Com isso aqui Tudo porque ela faltou Nosso compromisso de rivalidade Ah, então vamos no banheiro Eu vou com mais cores E nem até encontrar Você tá louca? Tá pirando Você tá fracaríssima E eu ainda vou usar Nos nossos próximos vídeos Agora lá nesse bom fim Vamos comigo tirar esse outro Eu, Cheve Tagiar Tenho o prazer de entrevistar Aqui no meu programa Elas que são a sensação do momento Que deixam o público alucinado Com vocês Elas que tem um gostinho De Cherubai As Panderinhas Ah, um, dois, três Oi, Cheve, tudo bem? Tudo bem, meninas Vamos ver os nossos presentadores Tá ótima, Cheve Nós estamos fazendo shows Por todo o Brasil E estamos muito felizes De estar aqui Participando da final Do concurso de celebridades Da revista Faces Cheve, posso aproveitar Seu programa e falar um pouquinho Sobre o nosso novo show? Vai, querida Desculpe Gente de todo o Brasil Principalmente Vitória Espírito Santo No dia 18 de janeiro Estaremos fazendo o show Em uma das maiores casas De Vitória Contamos com a presença De vocês Ai, que maravilhoso E não é nada Cheve, você não vai acreditar O show vai ser do Náutico Brasil Homens pagaram um real E mulheres não pagaram nada Até meia-noite E todos ganham um copo De que suco de uma Quando eles iram no show? Cala a boca Nossa, que legal, né? Mas vocês tinham os lugares Porque as vezes Verem um show de vocês Na telefone de contato? Olha, Cheve Telefone a gente não tem não Mas é só ligar Para 378-2555 E falar com a Lele Que ela faça o recado Para a galera Nossa, que profissionalista Não é? Nossa, muito sério A felicidade para vocês Não, peraí, Cheve A gente trouxe um presente Para você Nossa, que lindo Você é feliz Olha o que eu fiz A minha mãe A minha mãe A minha mãe É o meu quarto Mas escuta só As quatro fotos Que a nossa produção Descobri É verdade Que você tem isso Por que um discurso Olha aqui, Cheve Isso é intriga da oposição E se você continuar falando Seguindo o seu programa Eu juro que eu volto aqui Para encher sua cara de porrada Porrada, 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 porrada Boa noite Estamos aqui com a dupla Que provavelmente vai ganhar aula E você vê como pegar aula Não, queridinha Nós estamos ganhando o melhor artístico Então? Arma de fotografia Ah, tá E eu estou vendo aqui Que vocês estão escrevendo um livro É verdade? É verdade Bem, na verdade Não é bem um livro, sabe? É mais... Bem, é o resultado de algumas pesquisas Nós descobrimos novas nossas E nós descobrimos novas palavras Ah, e tem a ver com a reforma holográfica? Não A gente está falando O real significado De certas palavras Que muitas pessoas fazem Usando errado por aí Vou dar uma canjinha para vocês Tem, por exemplo Alopatia É quando você vai dar um alozinho Para a sua titia Caminhão É um caminho Grande Grande Ele é fera É uma fera Avançada Esta E muitas outras palavras Estão no nosso livro Que maneja a parte Vale a pena comprar, né gente? Bem, profundo Não Para não ser estranho Tá E voltamos com o nosso Mais lá da Lá da Festa E já já voltamos Com mais entrevistas Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Caso que está ligado A nova TV Televis Hoje A gente está na premiana Como mais Badalada Século Gente Aqui tem sido A melhor De cidade 2009 E a gente vai conversar Um pouquinho Para ajudar A sociedade Capuchá Só que Olha Que a gente está no meu lado E a gente vai virar Com umas coisas Gata Olha Vão Maravilhosamente Bem, tá? Eu e meu marido Jair Fizemos uma Viagem ao redor Do mundo Sabe? Não E semana passada A gente estava na Argentina A gente decidiu Comprar um Chalé Do lado De Itareloche Que lindo Nossa Nossa Mas todo mundo Quer saber agora Como foi a Argentina E a Argentina E a Argentina Ué, você comprou O chalé do Cargolos? Não, eu comprei O chalé do Cargolos Não na Argentina Gente, quem está aqui do meu lado? Está linda Maravilhosa Claudinha Obrigada Não vou mostrar Fala Se não vou mostrar No futuro Bom, eu tenho vários No futuro Assim que o formato É o uso de educação física Por correspondência Eu ainda vou abrir uma panquinha De academias Para o todo o Brasil Também tem projetos Estudados Unidos Europa De bela Aurora Uou, que ótimo 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 Uma florzinha Gente Eu acredito que vai ser no ar Silvinha Seve linda Luzinha Com descorpão Estar maravilhoso E que é o tarde Meus planos Gente Eu estou tão feliz De ter sido convidada Para a festa A revista Faces Eu vou falar agora Dos meus planos Hoje Eu completei O supletivo Do Nono ano E semana que vem Eu vou fazer o ensino médio Acredita Eu ia na casa Tô muito feliz Sério Torçam por mim Gente A gente está aqui Pra fazer tudo Gente Como é lindo saber Nossa Que uma pessoa Dessa Gente Ela faz a gente Jovem pela gente Maravilhoso isso Gente Fiquem aí Que vocês vão poder Desencar no chat Que você levantar Que está tanto aqui Sabe No site Que está fazendo Aqui embaixo Acessem e conversam com ela Beijinhos Ei Você lembra daquela bióloga Que pesquisar Algumas ervas super estranhas Ah E aí Qual o problema Pois então Ela vai ser a próxima entrevistada Só que tem uns nomes Super estranhos lá Não vai dela não Deixa de aparecer Que eu faço isso Meu nome é Ed Não é cara Não é tão de Deus Fala sério Sei Então vai Boa noite Você que é em casa Maravilha Está aqui com a frente A rotada de celebridades Maravilhosa Estamos aqui ao lado De Josimar Que ela não tem coisa linda Muito bem vestida Maravilha Né Déssima Mandigada Mandigada Maravilha Curto de bebida Não tem coisa linda Maravilha É Quando eu só Eu gostaria de saber Nós vocês que gostariam Nós somos uma pessoa Dois da Antapáxia Conhecida internacionalmente Por um sudo maravilhoso Parabéns Nós gostaríamos de saber Como que tinha sido Nessa pesquisa Na Amazônia O que eles tinham feito Diga pra gente Sim Será um prazer Minha especialidade É o picão Ou picão preto Como é mais conhecido Sua especialidade É o que? A Eva Biden Pilosa Ou picão Ou picão preto Como é mais conhecida Ela tem se mostrado Maravilhosa Por um de várias doenças Desde hepatite Até o diabético E como é que se faz O picão Boa pra gente É muito simples Você pega o picão Corta o picão Bicadinho Pega o picão picado E coloca o picão Na água Pervendo E tem um chá de picão É isso? Sim Você faz igual O chá de peito E o chá de palomar Olha que chica maravilhosa Que a doutora Josemara Carvalho Que é a senhora conhecida Internacionalmente Na Amazônia É isso? E se eu vou dizer O que é que é o picão Que é o picão Que é o picão É isso? Olha Ela vai gravar Sua postura Eu aprendo As esquinas Em diversos lugares do mundo E só no Brasil Que picão de piadinhas Quando eu falo picão Me comprei Do papapá Eu me comprei 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 Eu fui aqui no sul Estava sendo impelizado Uma casa Numa praia Diz Isso aí O nome da praia Combinado Simpático É a praia Que eu sou Você conhece? Sim A praia Que eu sou Eu conheço muito A senhora já foi Sim Sim, Fluffy não perdi umas pedras maravilhosas! Você perdiu no perucão? Olha, ela vai acabar sua supostura. Você só pareceu com a guris? Você só pareceu com os meus filhos quando foram feitos para a pilva? Mas ela não vai dar uma grande! Você só pareceu com os meus filhos para a pilva? Você só pareceu com os filhos quente através de esse rancho! O que você? Apera! Seis irmãos!